Música Fala galera, eu sou o Cachorro e sejam todos bem-vindos ao quinto dia de Aventura Pokémon E seguinte galera, hoje eu tenho algumas novidades que vão mudar a série por completo daqui pra frente Então é muito importante esse vídeo que vocês vejam até o final, enfim, vamos lá Seguinte galera, no primeiro episódio eu havia dito que essa seria uma série onde eu estaria sozinho até o fim dela E o objetivo seria eu aprender Pixelmon com vocês Então vocês iriam comentando dicas, conselhos, vocês iriam me indicando qual caminho seguir E também poderiam comentar daqui mais a frente alguns desafios pra eu fazer Só que agora galera, eu decidi que eu vou deixar a série um pouco mais competitiva Então eu decidi colocar por enquanto um novo participante Ele não vai, digamos, jogar comigo Ele ficará no canto dele e eu vou jogar no meu canto E daqui um tempinho, não sei quanto tempo Nós vamos ter que formar um time Vamos batalhar Assim, a única coisa que eu posso dizer pra vocês é que essa série no final vai ter um campeão Então, por enquanto eu tenho só um rival Mas talvez, né, eu não posso garantir a vocês, mas talvez mais pra frente a gente coloque mais rivais pra você Então é o seguinte, o cara, ele entrou aqui na série Eu tô no episódio 5 já, ou seja, eu tenho muita coisa E o cara que entrou, que já já vocês vão descobrir quem é, ele não tem nada Ele tá, assim, zerado, tá ligado? Ele só tem o Pokémon inicial dele e mais nada Então eu vou ajudar ele Como eu vou ajudar ele? Ó, todo mundo na série precisa de coisas pra minerar, coisas pra pegar itens Então eu vou dar aqui, hum, deixa eu ver Acho que eu vou dar 10 diamantes E aí ele vê o que ele faz com esses 10 diamantes Vou dar um pouquinho de ferro também Não muito, só um pouquinho porque esse aqui foi difícil conquistar Mas eu vou dar um pouquinho de ferro também pra ele porque eu sou um cara Ah, vou dar todos aqui mesmo, vai E vou dar um pouquinho de apricorne Porque, assim, eu acho que é justo pra ele, né, que entrou agora Ter pelo menos algumas coisas, assim, de começo Pra ele não ficar tão atrasado Porque, convenhamos, galera, eu já tô aqui há 5 dias E eu já tenho muitas mais coisas que ele Então não vai ficar algo muito justo Então deixa eu só pegar aqui algumas coisas pra dar pra ele Vou dar isso aqui também, né Outra metade vai ficar com... Não, vou dar tudo isso aqui pra ele Enquanto eu esquento as minhas E vamos lá Vocês não sabem quem é esse cara Mas eu vou apresentar agora pra vocês Antes só, eu quero esquentar essas minhas... Será que não tem carvão em lugar nenhum? Eu tô com fome, eu quero esquentar essas batatas Vamos esquentar aqui mesmo que... Tá bom, deixa eu ver só se tem mais uns carvão sobrando Porque senão não vai rolar Beleza Ah, aqui tem carvão pra caramba Vamos colocar tudo aqui E vamos lá, galera Já peguei aqui os presentes que eu vou dar a ele Eu vou pegar mais um pouquinho aqui de coisas Já que eu tô muito rico, ó Vocês podem ver Não tô rico Mas eu já consegui expandir bem Expandi bem, bem, bem mesmo A minha plantação de apricorne Então eu vou pegar aqui umas apricornes e levar pra ele Afinal de contas, as minhas... É questão de minutos pra elas crescerem novamente Mas pra ele, eu tenho que dar algumas pra ele pelo menos fazer uma plantação Acho que o que eu dei aqui tá bom já É, tá bom Mas vamos lá Se eu não me engano, ele foi pra essa direção A casa dele é pra essa direção aqui Pra chegar bem rapidinho Eu vou aqui com o meu Pokémon... Não, combustei não Eu vou com o meu Tropios Porque é o meu Pokémon... É... Ele é bem ruimzão Ele é bem... Bem... Eu não gosto dele não Mas ele é muito, muito bom pra locomoção Eu só capturei ele pra isso Eu só capturei ele pra voar E vamos ver aqui Se eu acho a casa do meu amigo Se eu não me engano Ele foi nessa direção Um pouco mais pra lá Deixa eu ter certeza pra onde ele foi E quando eu estiver chegando lá nele Eu volto com vocês, galera Olha, galera Pelo que eu lembro A casa dele, né Não a casa dele Que ele não tem casa ainda Mas ele está mais ou menos por aqui Sim, ele tá numa vila como eu Ele também pegou uma vila E cadê ele? Tá ali Olha o meu amigão aqui Eita! Opa! Tudo bom, meu amigo? E aí, mano? Beleza? Você tá no mundo Pokémon aqui? O que você tá fazendo? Eu tô achando meio louco isso aqui Aí como eu não tenho nada Eu vim pegar comida, né, mano? É, comida é algo muito importante Pegar um pouco aqui, né, de bom Você pegou uma vila também, né? Quer morar... Começar morando numa vila? É isso mesmo? Sim, tem umas... Eu ouvi falar ali O hospital disse que tem um plano da hora Pros Pokémon ali Que dá pra curar de boa, mano É, exatamente Eu acho que isso aqui é uma baita vantagem Eu também comecei na vila Porque ajuda muito Mas seguinte, Ghost Você está agora na aventura Pokémon? Correto? Certo Assim, eu vou te dar aqui algumas coisas Pra você iniciar Porque eu acho que é justo Você ter algumas coisinhas de início Já que eu comecei bem antes Só que o seguinte Depois daqui Nós somos rivais Não somos mais amigos Cada um no seu canto Só não vale roubar E grifar também, né? Destruir a propriedade um do outro Mas fora isso, mano É você na sua E eu na minha Demorou? Demorou, então Então vamos lá Ó, eu trouxe algumas coisinhas pra você Primeiramente Eu trouxe Apricorne preto, amarelo e vermelho Pra você fazer sua plantação de apricorne Aham Nossa, ultraball é útil, né? Carvaca É só útil, mano Exatamente Eu trouxe aqui também Batata Por mais que você já tenha Batata Eu já tenho umas aí, né? Pra você dar uma Nossa, 64 Muito obrigado Muito obrigado, meu caramelo Minha vila tem bastante Trouxe aqui Diamante Que isso? Pra você fazer alguns itens iniciais Tipo o meu aqui, ó Os meuzinhos Aham E trouxe ferro Pra fazer aquela bigorne De bater pokebola Fazer aí o Tudo que você precisa Você Pra iniciar Você tem, beleza? Tem, tem Aham Muito obrigado Eu tenho aqui, ó Opa Ó É o máximo que eu tenho, cara Assim, por mais que eu não Não vá usar isso Eu vou aguardar com carinho Tudo bom? Ah, muito obrigado E seguinte, ó Só pra te mostrar uma coisa O meu Pokémon inicial Já tá level 19 evoluído Level 18 Então eu aconselho que você Corra aí Qual o seu Pokémon inicial? Deixa eu ver Ah, vamos lutar aqui, mano Ah, um Bulbasauro Opa, deixa eu pegar um SPzinho aqui Vamos lá, vamos lá Ember, Ember Nossa, de primeira Foi quase, foi quase Mas enfim Ghost, ó Por mais que seja o meu rival Eu desejo a você Uma boa sorte Ah, por favor Assim, faça a sua parte Mas tente não atrapalhar Não, é uma regra da série Você não poder roubar e grifar A mesma coisa vale por mim E quem sabe Daqui a um tempinho, né Tenha novos rivais A gente pode fazer Uma parceria escondida Sabe? Você me entende, né? É, eu tô prometendo aqui Eu tô prometendo aqui Ser o melhor rival Que você pode ter Tudo bem? Quero ver Vou cobrar Muito obrigado Muito obrigado Pelos presentes aí Mas é isso aí Eu vou vazando aqui, Ghost Até mais, meu amigo Até mais, mano Que agora não é mais amigo Agora você é o meu rival Até mais, meu arco inimigo Ah, falou Beleza, galera Vocês viram que agora A série deixou de ser Algo individual Algo onde eu Estaria aqui só pra aprender No caso E temos um rival Sim, o Ghost tá aqui Pra deixar a série Um pouco mais legalzinha Porque afinal de contas Eu acho que Eu sozinho aqui Sem ninguém pra batalhar Sem ninguém pra competir Acabaria ficando algo Meio chato, né Algo meio enjoativo Então eu decidi colocar o Ghost E a gente vai colocar Talvez futuramente Outros concorrentes Podemos assim dizer Outros participantes Pra ficar algo muito Mas muito competitivo Por enquanto A gente ainda não decidiu O que a gente vai colocar Isso vai ser algo Que a gente vai decidir Mais pra frente, né A gente vai escolher Algum youtuber aí Que seja disposto E queira participar Mas por enquanto Ficará apenas Eu e o Ghostzinho mesmo Velho O Ghost escolheu ali O Bubassauro Que é um Pokémon de planta Ou seja Pelo menos No Pokémon inicial Eu já tenho uma vantagem Sobre ele Porque o Combustem é fogo E se eu não me engano O fogo Ele tem É... Vantagem Contra os Pokémons de planta Então De começo assim A gente já tem a mais A gente tá muito melhor Do que o Ghost Velho Aqui é uma caverna E eu vou minerar Nessa caverna depois Eu preciso pegar uns carvões Então eu vou Rapidão aqui Pegar um carvãozinho Mas antes eu vou fazer Uma tocha Porque muita gente Reclamou que os vídeos Estão muito escuros Então Todo lugar que eu for Que estará escuro Eu vou colocar aqui Umas tochazinhas Deixa eu ver se Com esse shader Se eu segurar a tocha na mão Ilumina Não, não ilumina Então eu vou ter que sair Colocando tocha Deixa eu só colocar a tocha Aqui no negócio tudo É uma caverna boa Isso aqui, hein, mano Isso aqui é uma caverna Muito boa E vai nos ajudar Porque a gente precisa Começar a minerar Para alguns projetos Aí que eu tenho Ai meu Deus do céu Olha, ó Basicamente, galera Deixa eu explicar Para vocês Eu minerei tudo Tudo que eu precisava Eu minerei Desde, tipo Muitos diamantes Muitos ferros Mas quando eu digo Muitos ferros Eu quero dizer Muitos ferros Mesmo E eu perdi Tudo Ouro Perdi Perdi Mas eu perdi tudo, velho Tudo, 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 tudo Eu perdi Vou ter que refazer tudo de novo Mas fazer o que, né? Essas coisas acontecem Essas coisas acabam sendo até Normais Num Pixelmon, né? No Minecraft em si É normal Às vezes você está Super forte E aí você cai na lava Mas enfim, galera O que eu vou fazer aqui? Já que eu morri Eu não vou deixar esse vídeo Terminar assim, não Eu vou fazer Muitas bases De ferro Muitas não, né? Um pack deu só Ah não, deu um pack Tá ótimo Vou fazer muitas aqui também De Ultra Ball Ultra Ball É Ultra Ball Que se fala, né? Ultra Ball, exato Vou colocar aqui 40 Se eu conseguir 40 Tá ótimo, ó Beleza Vai dar pra fazer aqui Umas 40 Ultra Balls Né? Que é coisa pra caramba É muita coisa mesmo Essas pedrinhas aqui Eu vou assar E vou fazer novos itens De diamante Só que pra isso Eu vou precisar também, galera De pedra E de madeira O que eu perdi Será que eu perdi Até isso eu perdi? A vida não tá Não tá muito fácil não Nossa, eu tenho um É 44 Ah, eu acho que eu consegui Isso daqui Matando o Maticarpe Será que isso daqui Deixar vazar? Deixa eu testar Não, infelizmente Não deixa Nossa Se isso daqui Deixasse vazar Eu estaria feito Velho Eu estaria feito demais Mas enfim, galera A gente acabou morrendo aqui Eu tenho só essas armaduras aqui A gente perdeu coisa pra caramba E pra eu recuperar tudo Aquilo vai Vai demorar um pouco Ah, vai demorar um pouco Tanto quanto Mas vamos fazer o seguinte Eu tenho aqui alguns itens ainda Eu vou vir aqui fora Eu tô cheio Mas cheio de Apricorne E eu tirei os shaders um pouquinho aqui Vocês viram que eu tirei os shaders Diquem nos comentários Se vocês preferem essa série com shaders Ou sem shaders Por causa que eu reparei muito Que teve tipo muita Muita gente que reclamou Que os shaders deixavam escuro Que os shaders Acabavam atrapalhando um pouco a visão Mas outras pessoas Comentaram que gostaram, né? Falaram Ah, bacana Qualidade top Assim e tal Então Eu não sei o que vocês preferem Com shaders ou sem shaders Vou fazer aqui um negócio desse daqui Eu não sei se ele é bom Acho que de diamante deve ser melhor Então vou fazer de diamante mesmo Acho que Sei lá Vale mais a pena, né? Vou fazer o que disso daqui? Vou fazer só uma espadinha disso daqui Pra ver se Ela fica boa Dá 6 de ataque Dá bem pouco Pra mandar bem real Mas é melhor que nada, né? E vou fazer também Um machadinho Só pra não falar que eu não tenho nada Eu vou guardar o meu diamante Pra deixar itens da sorte Beleza? Mas vamos lá, galera O que que eu vou fazer? Eu Como disse, né? Eu vou Eu tenho que fazer aqui Uma mesa de encantamento Ah, bem lembrado Eu tenho que fazer cana Será que eu tenho couro? É, eu preciso de couro Vou fazer um papelzinho Opa Calma Vou fazer o papel Como é que faz papel mesmo? No Minecraft? Assim, beleza Fiz o papel Agora eu preciso de couro Depois pra fazer aqui A minha mesa de encantamento Mas isso a gente consegue tranquilamente O Ghost já saiu O Ghost foi dormir Então eu tô sozinho aqui no servidor Eu posso fazer bastante pokebola Só que antes eu precisaria pegar pedra Pra fazer os botões Então eu vou entrar ali naquela caverninha E eu vou ficar pegando um pouquinho de Tem um Tem um Negócio aqui É, foi eu que abri Foi eu que abri Não tem problema não Uma coisa que eu peguei muito Mas muito minerando Eu perdi tudo, galera Foi carvão Carvão é uma coisa que a gente precisa bastante Aqui no Pixelmon Porque tem muito esse negócio De ficar assando itens Ficar É muito louco Tem muito desse negócio De ficar assando E infelizmente Eu acabei Perdendo Isso Infelizmente Eu tinha Sei lá Um pack de bloco de carvão Eu tinha tanto carvão Que eu tive que fazer bloco Pra conseguir Ter espaço no inventário E aí eu caí na lava E perdi tudo, né Mas vamos lá Vamos pegar aqui Quarenta Quarenta disso? Quarenta Vamos pegar quarenta pedras Fazer quarenta botões Porque eu acho que Com quarenta Ultra Balls A gente já consegue capturar Uns pokémons bons, mano Já dá pra abrir Lucky Pixelmon Com um pouquinho mais de tranquilidade Eu acho Então vamos aqui E a gente precisa agora pensar Alguma forma de fazer Elas do azar, mano Sério A gente precisa urgentemente De algum jeito de fazer isso Porque senão A gente não vai conseguir Fazer Lucky Pixelmon Do azar E a gente não vai conseguir Tipo a chance De conseguir pokebola Vai ser muito menor A gente tem Dez Lucky Pixelmons Eu vou abrir duas Pra ver se eu tenho Um pouquinho de sorte Eu tenho aqui Três Ultra Balls Qualquer coisa Se vir um pokémon bom Eu tento pegar E uma coisa que eu perdi também Agora que vai fazer falta É a comida Meu rapaz Caramba Vou pegar essa cenourinha aqui Vou pegar Vou pegar essa cenourinha aqui Eu vou bater um pouquinho Aqui de pokebola Vou fazer mais um pouquinho E aí já já Eu vou abrir essas duas Lucky Pixelmon Pra ver se eu consigo Algum item Da sorte Eu sei que muita gente Vai me criticar Por estar fazendo isso Falando que eu não deveria Eu deveria esperar Conseguir fazer da sorte Ou do azar Pra conseguir pokebola Mas eu acho interessante Chutar sim Tipo Abrir normal Pra ver se a gente tem sorte Ou Não sei Pode vir um pokémon bacana Pode vir algo bom Ou pode vir algo bem ruim Mas vamos fazer aqui algumas Antes Com o negócio de diamante Dá pra fazer bem rapidão A gente já fez sete Eu acho que sete tá bom A gente faz sete A gente faz mais sete A gente já tem três A gente faz dez Ultra Balls Acho que dá pra capturar Alguns pokémons aqui Então eu vou fazer tudo do jeitinho E aí depois Eu volto Com vocês galera Beleza Fizemos tudo aqui A gente coloca Ela aqui Depois ela aqui E depois ela aqui Pronto Temos dez Ultra Balls Vamos abrir agora Essas duas Lucky Pixelmon E eu espero que venha qualquer coisa Que não seja nada Porque tem aquele negócio De não vir nada É Eu abro a Lucky Pixelmon E não vem nada Isso me dá uma raiva Mas vamos lá Não Eu poderia tentar matar Esse rapaz né Será que eu tento matar? Ele vai me dar um couro Mas a gente tenta Se pá ele mata Com um hit Não Ele parece que Nossa Eu falei que ele ia matar com hit Vamos tentar com combustão aqui Ele é pokémon tipo normal Ele matou com hit Tá Eu não vou Não vou brincar com ele não Mas vamos abrir mais uma aqui Mano Eu voltei aqui no servidor E deu um bug Todo louco Eu acho que eu abri a Pixelmon E Boom Crashou meu Minecraft E voltou sem nada Mas enfim Vamos tentar abrir aqui Mais uma Uma leak Uma Lucky Pixelmon Pra ver se a gente consegue Algo bacana Apesar de que Aqui assim Não valeu né Porque aquela lá É A gente morreu Sei lá Crashou E a gente perdeu o que tinha vindo Então Vamos tentar abrir aqui mais uma Pra ver se a gente tem um pouco de sorte Nossa Mas que pokémon é esse? É um crustáceo Ele é tipo água Não vou brincar com ele não mano Mas É um pokémon bonitinho Caramba Que da hora Tá Mas eu não vou abrir mais nada não Eu já fiquei nervoso Que o servidor crashou Por eu ter Aberto uma coisa aqui Que eu nem sei o que foi Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De Hardcore Pokémon né Foi um episódio mais Pra mostrar pra vocês Que temos agora Um novo participante Temos agora um rival E que a série não vai ser Mais algo muito paradão Onde eu não tenho Com quem competir Onde eu não tenho Com quem batalhar Eu não tenho Alguém Pra tentar Ser melhor Enfim Se vocês gostaram desse vídeo É muito importante Que vocês deixem O like O like Vocês tem que deixar o like Porque o like É a melhor coisa do mundo Então por favor mano Deixe o like Porque o like É essencial Passe no canal Todos os dias Às 18 horas Porque se vocês não sabem Eu posto vídeo diário Então passe no canal Às 18 horas E meio dia E comenta aí galera Vocês preferem a série Às 18 Ou ao meio dia Qual dos dois horários É melhor Pra vocês assistirem A série de aventura Pokémon Meio dia Ou 18 horas Comentem aí Passem o canal Pra um amigo Pra você me ajudar A divulgar o canal Dobrar views Dobrar likes E junto com isso A minha felicidade Porque não tem nada mais legal Do que eu ver o canal crescendo Sério Ver o canal crescendo É algo fantástico E eu tenho que ser muito Muito grato a vocês Enfim galera Um abraço cachorrão Pra cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou E se inscreva no canal Se inscreva no canal É muito importante Falou Tchau 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 Tchau